O PKXD lançou a atualização 2.0 aqui da Caverna Encantada, trazendo a Kombi Tem de Tudo e muito mais itens aqui pra dentro do jogo. Por exemplo, novos outfits, uma mochila muito maneira e também um copo super estiloso. Além do moleza e da Kombi Tem de Tudo, olha só! E os outfits continuam aqui para você comprar e os móveis do colégio e tudo mais. E hoje nesse vídeo nós vamos comprar tudinho, galera, isso mesmo, comprar tudinho e eu vou mostrar todos os itens pra vocês. Mas não antes de você deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito e apoiar o Fidelis, tá bom? Clica aqui ó, você apoia o criador e coloque Fidelis. Na hora que você confirmar, você já estará apoiando o Fidelão e será o Fidelinho, tá bom? Comente aqui no campo dos comentários, quem é o Fidelinho? Comente aí se você já tá apoiando o Fidelis. Quem comentar que tá apoiando o Fidelis vai ganhar coraçãozinho e gostei no comentário, tá bom? Então vamos lá, porque eu tô muito ansioso pra ver o que tem de novo aqui dentro do PK-XD. Por exemplo, essa Kombi aqui ó, tem de tudo. Ela tem de tudo mesmo, galera, olha só. Sorvete, tem também aqui ó, sorvete. Ué, só tem sorvete? É uma Kombi do sorvete? Ah, não galera, é uma Kombi tem de tudo. Agora veio um balão e vamos ver que pode vir mais. Eita, tá cheio de sorvete hoje, galera, tá cheio de sorvete. Eu acho que o sorveteiro passou por aqui e deixou um monte de sorvete, olha só pra isso. Tá vindo tanto sorvete, mas agora veio um aviãozinho, olha só. E eu já comprei essa Kombi, galera, é isso mesmo, eu já comprei a Kombi. Você pode vir aqui e comprar ela por R$32,90. Lembrando que compre com o apoio do Fidelis, é isso aí, galera. Olha só, tem aqui a Kombi, os três petezinhos, você vai ganhar os três petezinhos moleza. E também a Kombi, galera. Quando você fizer isso, você já vai tá com os três petezinhos moleza, por exemplo. Eu já tenho três petezinhos moleza aqui e dois já estão upados até o nível 5. Porque nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês eu fazendo a fusão do moleza até ele virar montaria, entendeu? Então não pule o vídeo de jeito nenhum. E aqui tá a minha Kombi, tem de tudo, galera. Olha só, vou dirigir a minha Kombi, tem de tudo. E ela tem de tudo mesmo, olha só. Tem, o que é aquilo ali? É um negócio verde, outro negócio rosa. Tem ketchup, mostarda. Tem malas aqui em cima, uma boia. E aí eu acho, galera, que se tiver alguém aqui dentro do PK-XD, vai conseguir clicar nela e pegar alguns itens. Além de um belo turbo que ela tem, hein? Muito legal essa Kombi mesmo, galera. Eu achei sensacional essa Kombi. Muito bonitinha. Vamos lá, porque tem mais coisas que a gente precisa ver. Porque tem esse negócio aqui com essas ofertas, galera. Que são os outfits. Estilo escolar feminino. Que com certeza eu vou comprar 125 gemas, galera. Olha só, eita, tem muito, nossa, o cabelinho muito bonito. Gostei bastante do cabelo. E aqui também tem esse outfit aqui para os meninos. O estilo escolar masculino para os meninos. E aí sim, galera, deixa eu clicar aqui. Mais 125 gemas, é bastante gema, hein? Olha só, esse cabelinho, eu adoro o estilo de cabelo, galera. Porque quando eu vou criar os meus personagens aqui dentro do jogo, com os estilos diferentes, cada vez eles vão ficando mais parecidos. E isso é bem legal. E então, o PK-XD lança bastante cabelo. E também lança bastante camiseta, roupa, coisas assim do tipo. Porque eu adoro fazer os personagens aqui dentro do jogo, de como virar, né? E vocês também gostam bastante. Por isso que eu trago bastante vídeos de como virar aqui dentro do PK-XD. Vamos lá. Porque tem mais coisas que a gente precisa comprar, ó. O copo estiloso, beleza. Compramos o copo estiloso. E agora também a mochila. Essa mochila é por moedas. Olha só que legal, galera. Vou pegar a minha mochila. E agora sim, o hoverboard elétrico. Nossa, por essa eu não esperava que o PK-XD ia trazer um hoverboard elétrico. Deixa eu ver onde é que ele tá. Será que ele tá na parte de veículos? Ah, tá sim, galera. Olha só. Que demais. Uh, que da hora. Olha só a pose que eu fico quando estou andando com o meu hoverboard. E aí se eu paro, olha só. Fez o freio. Vocês viram isso, o freio? Deixa eu mostrar de novo pra vocês o freio, ó. Tô andando no hoverboard. Aí ele dá um freinho. Olha só, com a mão pra frente e outra pra trás. Muito legal mesmo. Eu adorei, galera. Não vejo a hora de encontrar uma interesseira pra trollar ela com o meu hoverboard. Com certeza nós vamos encontrar alguma interesseira de hoverboard aqui dentro do PK-XD. Com certeza. Então vamos lá porque tem mais coisas pra fazer aqui nessa atualização. Por exemplo, o meu pet moleza. É isso aí, galera. Vamos lá. Porque agora eu vou para o meu pet moleza. Não, não vou aqui pra dentro do... Ah, já vou sim, já vou sim, galera. Vou sim. Porque eu tive uma ideia. Eu vou direto para a máquina. E aqui na máquina a gente faz a fusão, beleza? Então vamos. Aqui eu vou pegar já o meu moleza. Vou pegar aqui, ó. Moleza. Não, a gente tem que pegar aqui. Escolher o pet. E a gente coloca moleza. Eita, nós. Moleza. Beleza. Aqui a gente já acelera. Vamos acelerando. E upa ele para o nível 3. Beleza. Já evoluímos o nosso moleza para o nível 3. E agora eu vou evoluir ele para o nível 5. Moleza. Beleza, moleza. Acelera. Acelera. E acelera. E upa ele prontinho para o nível 5. Beleza, galera. Com isso nós já temos três petzinhos molezas no nível 5. Agora é só a gente fazer a fusão. Precisamos de uma bateria comum. Prontinho. Aqui está o moleza. Olha só. Moleza. Selecionou. Avançar. Combinar. E sim. Nós teremos um moleza montaria aqui dentro do jogo. Isso é bem legal mesmo. Muito, mas muito top. Porque eu quero ver o que ele vai fazer. Será que ele vai carregar a gente na mão também? Ou será que ele vai ficar nas nossas costas? Isso seria legal também. Deixa eu ver aqui como é que vai ser esse moleza montaria. Eu vou dar uma olhadinha lá do lado de fora. Com certeza eu olharei aqui do lado de fora que é melhor, né? Para a gente visualizar um pouco o nosso moleza. É, galera. Ele também carrega na mão. Eu acho que o PK-XD deveria dar uma mudada, né? Eu acho que é bem legal. Por exemplo, alguns petzinhos a gente é carregado nas costas. Seria bem bacana se a gente estivesse nas costas do moleza, né? Eu acho que ficaria mais legal. Tipo aqui na cabeça do moleza. Igual o nosso petzinho Blob, né? Eu acho que é Blob, galera. O Blob a gente vai na cabeça dele. Eu acho que seria mais legal a gente ficar na cabeça do moleza, né? Deixa eu ver aqui. Olha só como é que fica legal. Seria bem bacana se assim também fosse no moleza, né? Para dar uma diferenciada, né? Porque é uma atualização especial e tudo mais. Mas, galera. Eu gostei bastante dos outfits que chegaram. Gostei do pet moleza. Gostei mais ainda do hoverboard. Tá. O meu preferido foi o hoverboard. Comente aí no campo dos comentários qual que foi o preferido de vocês também. E o hoverboard. Eu acho que a maioria também vai escolher o hoverboard, galera. Os outfits são bem bacanas. Os cabelos são bem bonitos e bem legais. Olha só. Muito estilosos. Mas eu prefiro ainda o hoverboard dessa atualização da caverna encantada. Nossa. Muito, mas muito legal mesmo, pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixe bastante gostei. Inscreva-se no canal. Se você não é inscrito, é muito fácil. E você não paga nada. É totalmente grátis. Também é totalmente grátis você apoiar o Fidelis aqui dentro da loja do PKXD. É só clicar lá e apoiar o Fidelis, tá bom? Então é isso aí, galera. E olha só. Assista aos próximos dois vídeos que vão aparecer aí na tela pra vocês, tá bom? Fui. Abraço, pessoal. Tchau. 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 Tchau.